Bom dia, senhor presidente, senhor Marcos Rota, senhor relator, deputado José Rocha, senhor vice-presidente, deputado Miguel Haddad e demais parlamentares, senhor Ayke Batista, vossa senhoria hoje aqui como depoente. Eu gostaria somente de esclarecer a vossa senhoria que essa comissão parlamentar de inquérito foi criada com o intuito de que possamos esclarecer uma dúvida da população brasileira. O BNDES já absorveu mais ou menos meio trilhão de reais em recursos públicos. Recursos que são transferidos do Tesouro Nacional para o BNDES, aonde o Tesouro capta hoje a uma taxa selic de 14,25 e é aportada a empréstimos de financiamentos ou compra de participações empresariais a taxas, como vossa senhoria mesmo mencionou, entre três, como já foi feito pelo PSI, seis, seis e meio, sete, sete e meio, quer dizer, a diferença é coberta, obviamente, por os demais recursos provenientes dessa atuação do Tesouro Nacional. Então, quer dizer, o banco repassa recursos com um custo muito menor daquilo que capta frente ao Tesouro Nacional. E, dentro desse escopo, dessa investigação, ao qual hoje vossa senhoria aqui é um convocado, nós temos a suposição de que houveram supercampeões nacionais que foram escolhidos em determinados setores para que pudessem ser eleitos os grandes empresários brasileiros internacionalmente. Aqui já foram citados, como disse nobres colegas, o caso de empresas como a JBS, o caso de empresas como a Auei e outras várias. E o grupo de vossa senhoria foi citado por diversas vezes e é esse o motivo que vossa senhoria se encontra convocado por haver sido eleito o grupo no setor de energia, óleo e gás. E não compreendemos aqui, quando vossa senhoria profere as respostas, porque todas as suposições que foram realizadas aqui por diversas vezes e até mesmo por veículos de imprensa, que nós já ouvimos aqui empresários que não eram os escolhidos ou os preteridos por parte desses campeões nacionais, que eles chegaram a uma situação semelhante à vossa senhoria. Diferentemente porque alguns deles não têm essa perspectiva e esse otimismo de poderem ressurgir em meio a tantas dificuldades, porque já decretada a falência das suas empresas, como é o caso do frigorífico Independência, que esteve aqui o seu ex-sócio, seu ex-acionista, que houve o empréstimo concedido na ordem de 400 milhões, a primeira tranche liberada e a segunda tranche, como disse o mesmo empresário, ele não tinha o padrinho político necessário para que ele fosse escolhido e assim recebesse os recursos repassados pelos contratos do banco. Então aqui, senhor Aik, nós gostaríamos somente de esclarecer com vossa senhoria, porque existem suposições, suposições de que os contratos do banco, obviamente, como vossa senhoria já respondeu, são contratos extremamente bem elaborados, técnicos capacitados e um banco extremamente competente. Mas, para se chegar ao banco, para se acessar as linhas de crédito do banco, para se conseguir a cumpra de participações em determinadas empresas, neste caso haveria um tráfico de influência, ou os padrinhos políticos corretos, no lugar certo e na hora certa. E, pelo que eu entendi de vossa senhoria, vossa senhoria não conseguiu obter, mesmo com os relacionamentos que vossa senhoria já mencionou, os padrinhos políticos corretos e adequados, porque provavelmente competia com a Petrobras, provavelmente competia com o setor açúcar energético, enfim. Eu não compreendi muito bem, e eu gostaria que vossa senhoria pudesse esclarecer a todos nós de quais as razões que vossa senhoria acredita, porque não acessou, porque não conseguiu mais recursos, ou porque não conseguiu, obviamente, se sobressair como esses outros super campeões, que assim foi colocado, e os recursos conquistados pelas empresas do Grupo X, estão no patamar igual a esses outros super campeões eleitos em outros segmentos. Eu acho que eu expliquei um pouquinho, no sentido que, quando você tem cinco empresas listadas na Bolsa, você é monitorado trimestralmente. Então, atrasou um projeto, você perde valor no mercado. Então, nós fomos muito ousados em ter cinco empresas listadas em Bolsa. E é óbvio, quando aconteceu o problema na OGX, que não tivemos a produtividade esperada, ela fez com que o resto do grupo colapsasse. Só para lembrar a corrida bancária que houve na Caixa, quando na mídia anunciou que não havia dinheiro para a Bolsa Família. Vossa Excelência lembra desse fato? Então, imagina a influência disso em cima de cinco empresas listadas em Bolsa. Aí acontece um fenômeno curioso. Investidores de Bolsa e dinheiro é muito covarde, então todo mundo quer sair, inclusive seus bancos parceiros. E aí me foi medido com todas as palavras, ai, busca novos parceiros, grupos grandes que venham ocupar o espaço nos grandes projetos, que no fundo vão beneficiar o Brasil, graças a Deus. E foi o que fizemos. Trouxemos para o Assum, grupo americano, o Iadi, que botou 800 milhões de dólares, 3 bilhões de reais, como capital. Então, limpou-se isso. Trouxemos a Mubadla, o Fundo Soberano de Abu Dhabi, junto com uma grande trading suíça, chamada Trafigura, que entrou na MMX. E na MPX entrou a Eneva, substituindo a minha posição, que o mercado simplesmente derrubou. E eu, aquele negócio, quis ser grande, quis ter cinco empresas listadas em Bolsa, paguei a consequência, e é bruto assim, não tem perdão. Então, a minha realização, quando percebi que, olha, não vou ter ajuda, os próprios bancos estão pedindo para chamar novos sócios, eu engatei, vou consertar tudo, vou pagar tudo, e foi exatamente o que aconteceu. Então, hoje, eu posso dizer que os empréstimos do BNDES, as exposição, estão em projetos de absoluto interesse nacional, com novos sócios parceiros, que injetaram novo capital, tem quase 4 bilhões de dólares, quer dizer, a valor de hoje são mais de 15 bilhões de reais, de novo dinheiro que foi injetado nisso, nos últimos dois anos, e eu consertei 70 bilhões de dólares de dívidas para não causar um problema para o sistema nacional, para o Bradesco, para o Itaú. Então, 70 bilhões foram saneadas, e as pessoas ficaram com meus ativos para pagar essas contas todas. Esta é a história. E fico muito feliz de poder explicar isso aqui nesse fórum, que espero que se repita, porque, acho, não vejo no Brasil, quando você assina o seu aval, seu próprio aval no projeto, é porque você acredita no projeto. Se você bota seu próprio capital no projeto, é porque você acredita no projeto. Está certo? Foi o que eu fiz. E com somas vultosas. Olha, eu posso, eu devo ser um animal diferente, mas é um pouco raro você ter um indivíduo que tenha tido dos 40 bilhões de dólares que nós trouxemos para o Brasil, desses 40 bilhões, 25 estavam diretamente sobre o meu controle. Está certo? Esse dinheiro foi investido no Brasil. Foi que criou esses projetos extraordinários que estão aí, que eu gostaria que todos visitassem. Todos venham ver o que é isso. Os senhores vão ficar orgulhosos. O senhor ex-presidente da empreiteira Camargo Reis esteve sentado aí, onde está a vossa senhoria, o senhor Dalto Avancini, e fez a seguinte pontuação. O senhor, como empreendedor do setor de energia, pode concordar ou discordar? Eu gostaria de tecer esses comentários. De que o BNDES foi um fator preponderante para que a usina de Belo Monte saísse do papel, porque o custo de energia não era, não tornava o projeto viável. Eu gostaria de que vossa senhoria esclarecesse que, como já mencionou, que o custo de energia é extremamente viável e competitivo, a visão que tem que o BNDES escolhe ou não projetos de acordo com o que os apadrinhados estão buscando essas pessoas corretas e que tornam esses projetos viáveis a nível Brasil. Olha, como cultura, e se vossa excelência fizer uma avaliação dos meus projetos, eu nunca fiz puxadinho. Eu sempre quis buscar a excelência e eficiência. os meus projetos de geração de energia. Por exemplo, o projeto de Parnaíba, onde descobrimos o maior campo de gás em terra do Brasil. Nós produzimos lá quase 5 milhões de metros cúbicos dia, gerando mais de mil megawatts térmicos, que equivale a 2 mil megawatts hidráulicos. É quase geral, ninguém fala. Está no meio do Maranhão, está lá em pé. Vossa Excelência sabe por quanto a gente gera energia lá por megawatt hora? 60 reais. 60 reais. Isto ninguém fala. Então, qualquer dinheiro que foi gasto do BNDES, para ter um campo numa área paupérrima do Brasil, mil megawatts, eu gostaria que os senhores fossem visitar, ou pelo menos verem algumas fotos. Fala isso, não tem umas fotos aí não para mostrar? Para os senhores entenderem o que foi construído. Então, o benefício para o Brasil, que sejam os novos donos que assumiram os projetos, os novos donos, grupos estrangeiros, também só entraram porque vira a qualidade dos projetos. O preço que se produz a Anglo-América, que teve um ano e meio de atraso no projeto, e nós fomos tanto criticados daquele projeto, aquele projeto coloca hoje uma tonelada de minério dentro do navio a 20 dólares. Aquele minério, que é de uma qualidade extraordinária, é vendido por 70 dólares. Está certo? Só aquele projeto gera para o Brasil 4 bilhões de exportação. Esse número dobra no ano que vem para 8 bilhões. Se os senhores quiserem fazer uma avaliação dos 2.300 megawatts gerados na Eneva, em termos, isso são quase 2 bilhões de reais de recebíveis, mas 2 bilhões, quando você gera 1 megawatt de energia, ele gera 20 vezes o PIB. Então, 20 dá 400 reais no PIB. Então, quanto é que são 2 bilhões vezes 20 vezes, em termos de PIB do Brasil? Porque o Brasil sem energia não funciona. Está certo? Então, os projetos que o BNDES financiou comigo, nos meus ativos, foram projetos de infraestrutura básica para todos nós. E de custo baixo, e de eficiência, que vão ficar ali para sempre. Esse Porto do Açú vai crescer para os próximos 100 anos. Venham visitá-lo. O ministro Eduardo Braga, visitou o Açú há uns meses atrás e, na saída, me reportaram que ele fez o comentário de, é, eu mudei minha opinião do Sr. Aike Batista. Não sabia que isso aqui existia. Então, estou passando só um testemunho de alguém conhecido que foi lá visitou o Açú e gostaria muito que a maioria de V. Exª fosse lá visitar o Porto do Açú e não como jornalista, sem citar nomes, um tempo atrás disse que o Porto do Açú está afundando. Olha, é muito difícil, muito difícil um Porto com 70 bilhões de dólares de investimentos e com mais de 10 multinacionais e algumas empresas nacionais afundar assim, tá? Muito difícil. Agora, a mídia é capaz de fazer isso e divulgar uma história que os projetos de Agui Batista são powerpoints, são castelos de vento. Pelo amor de Deus, venham ver onde foi os 10 bilhões do BNDES que, desculpem, mas foi uma parcela pequena do capital de risco que foi investido por mim e investidores e que, cujo capital foi todo perdido, enfim, que foi cedido aos credores que investiram nos projetos. Eu gostaria de perguntar a vossa senhoria porque há a suposição de que o presidente do BNDES Luciano Coutinho solicitou para que vossa senhoria fizesse uma parceria com a empresa IBM para a construção de uma empresa de semicondutores denominada ISX ou SIX no estado de Minas Gerais. Houve esse pedido por parte do presidente do BNDES? Sim, houve, participamos, botamos o nosso capital e em seguida quando estavam saneando a empresa esse projeto foi invadido a um grupo argentino. Então, entramos e saímos. E vossa senhoria avalia que esse é um projeto importante também para o Brasil? Olha, o Brasil precisa fazer alguns avanços nas áreas tecnológicas. Se todos acreditamos que o futuro venha a ser a conexão de um chip para um aparato seja geladeira em casa seja seu automóvel você precisa desses chips não de última geração mas chips modernos que venham a ser instalados em toda a indústria nacional. Eu achei o projeto de extrema importância e achei interessante por isso investi meu capital mas na reestruturação do grupo nós vendemos a nossa participação para o grupo argentino. Houve a solicitação do então presidente do banco para que vossa senhoria não vendesse a participação na empresa? Não, porque ele entendendo que o grupo estava todo em crise ele queria que realmente a gente buscasse novos parceiros porque eu tinha um dilema enorme para resolver de novo, repito 70 bilhões de reais que nós nós de dívidas do grupo que iam causar um problema no sistema financeiro brasileiro. É porque eu faço essa pergunta a vossa senhoria porque na audiência que realizamos junto ao presidente do BNDES Luciano Coutinho ele diz claramente que não interferiria em projetos nacionais e nem se comunicava sobre esses projetos. Então nesse indício de que houve claramente essa demanda por parte do presidente a vossa senhoria eu gostaria de esclarecer ao presidente dessa comissão que há uma clara contradição entre o que eu disse o presidente do BNDES Luciano Coutinho e o que diz a vossa senhoria que foi um investidor e um empreendedor num projeto no Brasil. Então eu gostaria aqui, senhor presidente de encerrar as minhas colocações e ao momento oportuno eu faço novamente como liderança do partido. Agradeço vossa excelência deputado Alexandre Baldi com e as minhas